A Xiaomi lançou um novo carregador chamado de Migen Charge 65W 1A1C na China. Como o nome sugere, o carregador usa nitreto de galho em vez de silício. Desta forma, ele é menor em tamanho quando comparado aos carregadores normais de 65W. O recém-lançado Xiaomi Migen Charge 65W 1A1C é uma nova versão do Migen Charge 65W lançado no ano passado. Seus números de modelo diferem apenas por um único dígito. O primeiro tem o número do modelo AD652G, enquanto o mais novo é identificado com o AD65G. A única grande diferença entre os dois é o número de portas. O modelo mais antigo possui uma única porta USB tipo C, enquanto o novo modelo vem com duas portas. Um USB tipo C e outro USB tipo A convencional. O carregador é compatível com o padrão USB PD Power & Delivery. Portanto, ele pode ser usado para carregar uma ampla variedade de produtos, incluindo smartphone, notebooks, tablet, consoles portáteis e acessórios de várias marcas. A porta USB tipo A só suporta até 18W. Já a porta USB tipo C atinge no máximo 65W. Quando ambas as portas estão em uso, a taxa de saída da porta tipo C cai para 45W. Mas a porta tipo A continua fornecendo 18W. O carregador Xiaomi Mi Game 65W 1A1C chega custando 149 W, cerca de 117 em conversão direta. Ele chega custando exatamente o mesmo valor da geração anterior lançada no ano passado e ainda não conta com previsão de lançamento global. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera.